E a jogadores, vamos nos carros em alta confusão em Mario Kart Tour Mania, acho que estou preparado. Hoje foi meu dia de sorte, peguei frenese bem rapidinho. Foi a coisa mais hack que já vias. Por mim ficaria no estádio de beisebol, mas estou em gelo na neve do Pingo Piringo. Sai daqui casco vermelho tarde demais. Um bando de chazas, fazendo que eu não fique em primeiro por causa de cascos vermelhos. Eita que explosão de frenese. Vou fazer o que puder, para esses corredores não ficar no meio de meu lado. Agora vai ter que ser de cogumelo fantástico. Acho que vou dar uma sentada na rapariga. Gente não dê ouvidos ao Kim Júnior. Vamos de outorno, que hoje agora vai ser extremo por extremo, fica a dica. Sai daqui polu de cabeça de acarajé. Agora a hora do show começar a esquentar, porque não vou fazer merda no meu canal de games e shirts. Hoje fiquei quase 3 dias sem fazer vídeo nessa bagaça de tão burro que eu sou. Ganhei mais um inscrito ainda, e ele é um dos BR. Quero que me ajudei com vontade. Não vai mudar nada. Chaca chaca na butchaca. Esse outorno está mais para plantas caindo. Você é burro velho. Esses caras de batera tem que se mudar para outra corrida. Por aqui não é lugar de batendo de carros na pesada. Todo dia eu tenho que dizer que os chazans estão em uma fortuna de presente para me dar. Precisa de uma ajuda de um robô cabeção para você. Não e saia da minha frente, otário. Não e saia da minha frente. Vamos logo nessa coisa. Não vejo a hora de terminar a corrida só para eu me descansar. E essa pista tem muita parte pequena que dar mais combos de pulos. Essa gosma faz você ficar alegre por ser cego. Olha que preconceituoso. Eu não estou nem aí para vocês dois. Só quero ficar na minha quieto. Um bando de chazans, botando áudio estourado só para ganhar gostei. Não interessa se os chazans são vilões. Eles só querem correr mesmo. Não interessa se os chazans são vilões. Não interessa se os chazans são vilões. Ok já vamos chegar desse o legal. E fui pro lixão de caminhão. Música